Agora minha galera do canal Porta Forró Cuida! Galera da semana É um rataparão É um rataparão É um rataparão Tá arriscando com essa doleira, vamos baixar É boa sim Lá falou, lá Nicola Se não atolando, não é? Se não atolando, tem história pra se contar Deixa ele puxar aí, vataparão Como é que vai tirar esse aqui? Gira o papel genital O diferencial tem como se falar com ele Ah, a gente só diz pular aqui Só diz pular aqui A minha cintura tem que fazer pelo carro É, a minha cintura tem que fazer pelo carro Fica atenção, ele me corta as tarinhas Bater aqui, pelo cara fica atenção Eu tinha que bater, pega o pai esquerdo Aqui é fácil, né? É, mas o último cara que eu acho Assim, acho que em 5 horas a gente conseguiu Mano, mano Foi rápido Antes de ficar à noite A gente vai sair Você vai passar no momento É, pode fazer o churrasco aqui É, pode fazer o churrasco aqui Galera, rapaz, galera Eu tô com ideia, vamos deixar o carro atolado Aí vamos fazer o churrasco Aí a gente se preocupa mais tarde Canto, filma aí o diferencial Vamos pegar pra tu ver como tá show Filma embaixo da galera É, sim Ah, ainda tem esse problema Seguro não cobre aqui Não cobre aqui Pega lá na parte da X Que você vai saltar Você vai sentar um pouquinho E hoje tu vai aí, né? Tá bom Tá bom É, muito tranquilo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu galera Rapaz Ei, quatro machos de passageiro e a major dirigindo viu Como é que pode? Eita Olha o carro Major usa a primeira, bota a primeira Macho é um, a primeira e pé embaixo Primeira, reto, giro reto Giro reto, giro reto Reto, reto, reto Major giro reto Sai, sai, sai A gente tá botando pra subir Tem que, pera aí Eu vou dizer, eu vou dizer, pera aí major Pera aí só aqui Agora Agora ele vai Agora ele vai, que ele pegou embalo aí Vai major Ixi, foi isso O major podendo ter vindo o embalo lá de cima Não Não, o tamanho do pneu tá muito cheio Tá forçando o carro, força muito Se andar com pneu cheio, força o sistema Aqui tá bom demais, Arenda Olha a outra Ela não dá pra descer não Tá dizendo Tchau 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 Tchau